A Scania está fazendo tudo por você e fazer tudo significa mais do que pensar em caminhões e ônibus melhores. Significa não parar de pensar em clientes satisfeitos. Por isso, a Scania vai além em serviços, manutenção, peças e reparos e está trabalhando em toda a rede Scania, para que cada cliente se sinta em sua própria casa, na Casa Scania. Scania é tudo por você. O consórcio Scania Brasil é uma oportunidade para quem quer adquirir um Scania. É a tradição de seriedade e transparência que já contemplou cerca de 80 mil cotas desde a sua criação. O consórcio oferece longo prazo para pagamento sem juros e sem entrada, benefícios que nenhuma outra forma de parcelamento oferece. Até 100 meses para pagar sem taxa de lesão, sem entrada e com taxa de administração diluída ao longo dos 100 meses. Além disso, no consórcio não são cobradas taxas como alienação e desalienação, substituição de garantia, transferências comuns em financiamentos e em consórcios de outras marcas. E como se não bastasse tudo isso, existem promoções Família Scania que proporcionam momentos de descanso e lazer e confraternização entre os transportadores e suas famílias. Por todas essas razões, quem pensa em aumentar ou renovar a frota, pode usar o consórcio Scania como uma forma de planejamento. Com pequenas parcelas mensais, você pode a qualquer momento ser contemplado e ter um veículo Scania novinho em sua frota. Adquira o consórcio Scania. Scania. Soluções completas para o seu negócio. É, só o que está anunciando, rapidinho vende, não é isso? Muito rápido. Portanto, você amigo de casa, não pode perder tempo. Encontrou o caminhão Scania que você viu e também precisa para o seu tipo de trabalho? Liga correndo, aproveita, fecha o negócio e saia feliz com o seu Scania hoje mesmo do super zerado. Mais uma oferta, não é isso? Mais uma oferta. Você parou o que agora? Esse aqui é um 124, 360, um 4x2 com uma basculante. E você que já quer trabalhar, já vai junto. Preço bom também. Preço bom também. Ele é um 2000 com a basculante 2001. Olha lá. Faço hoje 180 o conjunto. E o melhor, tudo com o documento tranquilo, pronto para você sair daqui e trabalhar, rodar tranquilamente com o seu Scania. Gostou? Então liga 0800 770 0059, então superzerado.com.br. FH12. Eu encontrei dois aqui, não é isso? Dois. Os dois bem calçados com garantia. E agora? Cada um quanto? 153 mil. Gostou? Então liga 0800 770 0059. Serginho, eu estava me contando que a gente anuncia aqui no programa, vende rapidinho, não é isso? Com certeza. Portanto, você não pode perder tempo. Você encontrou a oferta certa? Liga, aproveita, dá um pulinho na concessionária e vem fechar o negócio. Com certeza, você vai encontrar o Scania ideal para os tipos de aplicação que você transporta. Como esse Scania aqui, não é isso? É isso aí. O que temos aqui agora? Esse é um R400 4x2 2013. Super novo, lindo, maravilhoso, esperando por você por uma quantia imbatível. Preço da quinta roda. Quanto? 175 mil reais. Está levando agora. Pode financiar também. Ele vai dar uma pequena entrada e o saldo em até? 48 meses. 48 meses para pagar tranquilamente. Liga 0800 ou então o 7700 0059 superzerado.com.br. Estou esperando sua ligação ou seu acesso. Nosso site tem muito mais Scania para você aproveitar. Agora, esse bicudão aqui também está lindo, hein? Esse está a coisa mais linda, esse caminhão. E com certeza é aquele Scania que você queria, estava se programando, com a condição ideal para fechar o negócio hoje. Histórico, bonitinho, ele está pronto para rodar, só engatar e trabalhar. Está revisado o caixa diferencial, o motor está com 120 mil quilômetros. Ou seja, o caminhão é só pegar e viajar. O que tinha para ser feito, já foi realizado aqui o pessoal da parcela Scania, já resolveu. E agora é a hora de repassar para você. Essa configuração é especial, manda para eles lá. 360, 6x2. Que ano que é? 98. Vamos fechar o negócio? Sabe por quanto? Quanto você consegue fazer aqui, Ricardo? Oferta do dia para 145 mil reais. 145 mil reais, você está olhando para o seu novo Scania. Quer financiar também? Vai poder, dá uma pequena entrada. Você está pegando a entrada em 48 vezes o restante. Muito mais fácil. Liga para a gente, 0800-770-0059, então superzerado.com.br Independente do seu trabalho, da aplicação, você vai encontrar o Scania Ideal aqui na casa Scania, na Codema, não é isso? Vários modelos, várias configurações, cores. Você ajusta também. Várias condições de preço, não é isso também? Também, condições de pagamento, condições de financiamento. E isso fica mais fácil para você comprar o seu Scania e sair feliz. Como, por exemplo, esse aqui que você falou para a gente. É um Scania, é um P340, 4x2, 2006-2006, com defletor, tubo clima. E aquele padrão especial aqui, que a casa Scania já deu para dar, o 20. Enfim, o caminhão em perfeito estado de funcionamento. E aquele preço padrão da Codema que você tem aqui? Preço de venda, 180 mil reais. Leva agora, 180 mil? 180 mil. E é já engatar, trabalhar, sair feliz com o seu Scania. Você quer conhecer muito mais? Quer ligar para a gente? Superzerado.com.br. É só ligar. 0800-7700-059. E esse Scania aqui, ó, está esperando a sua ligação agora.